E aí coelho, e aí Zé, Frank se amarra nessa Nada é em vão, tudo vem pra ensinar Até a fase ruim foi necessária Passei por ela e cadê você não tava lá Amigo do peito é colete, o resto é bala Toma cuidado com quem você chama de amigo Decepção nunca vem do inimigo O mal às vezes se disfarça e que tá o perigo Nem sempre quem tá do teu lado tá contigo Considerei vários que abandonou Chamei de irmão vários que me apunhalou Tem nada não, deixa que a vida cobra A ingratidão, cava a própria cova Atividade pra pegar a visão dos falsos E quem se afastou que continue afastado E quem não for somar, também sai do caminho Eu tenho fé, com Deus eu nunca tô sozinho Nada é em vão, tudo vem pra ensinar Até a fase ruim Passei por ela e cadê você não tava lá Amigo do peito é colete, o resto é bala Muita bala